Casadoro é a marca de cortinas da Sultan. Eu vou mostrar para vocês uma novidade. São as cortinas de tecido blackout 100%. Nós temos aqui três tipos de tecido. Três coleções. A primeira é a Basic Boss. É esse tecido liso que está disponível nas cores talpe, beige e cinza. Essa outra aqui é a coleção Linho Rústico. Que está disponível no beige e no cinza. E por último a Linho Flamé. Nós temos ela no talpe e no cinza. Vou tentar mostrar aqui nos detalhes. A coleção toda é bem moderna e bem discreta. E estão disponíveis no tamanho 3x2,5 com ilhoses cromados.